Boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Um acidente de trabalho na manhã desta sexta-feira, numa obra em curso na escola portuguesa, resultou em um morto e nove feridos, segundo confirmou à televisão de Cabo Verde, uma das vítimas. Sabe-se que o acidente foi causado pelo desabamento da cofragem e no momento do botão, e que a vítima mortal, um jovem da cidade da praia de cerca de 30 anos, estava no seu primeiro dia de trabalho naquele edifício. A TCV esteve esta tarde no Hospital Agostinho Neto à procura de mais informações sobre o estado dos feridos, mas sem sucesso. O acidente na obra de ampliação da escola portuguesa na Cidadela ocorreu por volta das 11h30 desta sexta-feira, devido à queda da cofragem, no momento em que colocavam o botão. No local foi confirmado um morto e na urgência do Hospital Agostinho Neto, ficamos a saber, junto de uma das vítimas, que são nove os feridos e nenhum em estado grave. Chegamos a falar com a médica responsável para saber oficialmente do estado de saúde dos feridos, mas disse-nos apenas que não tinha informações para nos avançar. Através de familiares, amigos e outros trabalhadores da construção civil que se encontravam nas imediações do Banco de Urgência, soubemos que a vítima mortal era conhecida por Chibita, tinha cerca de 30 anos e morava em Moinho, Vila Nova. Até por volta das 17h, ainda não tinham sido localizados os seus familiares, designadamente a esposa e dois filhos menores, conforme algumas pessoas que também aguardavam por detalhes sobre a identidade do morto e a situação dos feridos, que aquela hora não tinham recebido alta. Ninguém quis gravar entrevista. Entretanto, um jovem confidenciou-nos que chegou para trabalhar logo pela manhã, juntamente com o falecido, mas apenas Chibita foi contratado para o que seria a sua primeira vez naquela obra. É de lamentar que, mais de cinco horas após o acidente, que deixou uma vítima mortal e nove feridos, nenhuma das autoridades envolvidas se dignou em comunicar oficialmente o ocorrido, apesar das várias tentativas junto de algumas dessas entidades, pelo menos por parte da TCV. Resta saber a quem é sacar as responsabilidades por esta falta de fiscalização, eventual falta de fiscalização, e também por eventuais indemnizações aos familiares da vítima mortal.